Vou ensinar para você plantar a cebolinha na garrafa pet e ter esse lindo resultado aqui Uma cebola bonita, uma cebola bem sadia Para você que não tem espaço e quer cultivar uma hortaliça aí para botar na sua comida 100% fresca e orgânica Olha aí, peguei a garrafinha pet, coloquei esse arame, fiz uns furos embaixo e botei esteiro Tem outra aqui que já está desenvolvendo também, vou ensinar para você como você vai fazer De princípio você vai pegar uma garrafa pet de 2 litros ou até mais, mas é de 2 litros Aí o que você vai fazer, você vai cortar aí as bordas, vai fazer um furinho e botar esse arame em liso Você vai fazer aqui uns furos embaixo Feito todo esse processo você vai colocar esterco, o que você tiver, o meu aqui é de gado Sempre faça os furos embaixo para drenar a água Bota essa alçazinha aqui para você empendurar aí na sua varanda em algum canto Arruma a cebola, uma cebola bem bonita para ficar do mesmo jeito no seu vaso Vamos tirar o excesso da raiz e cortar a paia Cortou a paia para o consumo, deixa desse jeito aqui que ela vai germinar uma raiz nova E vai ficar a cebola igual ao começo do vídeo Você chega no vaso, feita a cova já, é só pressionar ela aqui Você dá uma firmadinha aqui para ela não ficar torta Feito isso é só regar De 40 a 50 dias você vai ter cebola sempre Compartilha e me segue para não perder as próximas dicas Obrigado